Música Música Fatumata wolodehe alayakie Kadija tufurugehe alayijabi Indwe mwenye nini alayokie Kurana tonibila Hadisa tonibila Wamuri ya ginobila Sumela yo barikabila Barikata manadu kubilena Matigidubu mandi Sumela dona kubile fna ufena Alasonangananganamabola Kondela mo barikabila Ipafo ala ningi babarikata Nibanyena ibichetouta Nibamanyena ibidesen Sumela iwolo babarikata Elihaji Sumela samakeheji la Ngumaga janjo janila Matine janjo janila Arafa janja ujala Katamaga Kadinyada Alakira Muhammadu kaburuka Waleho janjide janila Sumela yo ho ala barikata Latifuma sajala gibali Niga saraga pota Niga saraga pota Benabute ni ma Kanamagola Nima galola Saraga bijabi Abijabi Iyaradela Sila meja maho Aenela Sumela Sumela Ejirigindo Udo Odelela Aie siro gila Samasiro Siro imbi Makocha maunye Abibana Abibana Gela Uba Abibana Jugu Uba Munite Samasiro Indwa Oruka Nasiro Ni esai Notemena Adami Kamaliko Nao Nyingela Dondola Chedo Wilila Chai Intara Itali Jamana Kana Kabita Wari Nini Kana Faso Kono Chai Esa Fila Ke Walai Fui Manyene Kwa Papi Yako Manyene Kwa Bwabara Kwa Manyene Kwa Chai Nana Samake Mori Wele Akosumela Masumela Kana Aladelibara Luke Kono Tafuima Nyene Bwala Sumela Aladelibara Luke Yala Omate Meseme Nike Lendeka Cheye Wele Nike Akosumela Ma Wale Kudu Kwa Ujabila Papi Kudu Nyene Bwala Wabara Kode Nyene Bwala Nana Hikwani Mwuriva Fendo Yengaba Kwa Sumela Aladelibara Juhu Yaman Wile Sumela Kwa Aladume Kwa Badoki Hode Yen Zana Kabako Ya Awala Uyengaba Kwa Sumela Bwala Yama одemi ��� Kwa Davoki Nike Glenda H'Pro Yama 月 Kwa Ew Pwala Kwa uz Y sangre Fendo Y Y Agora, eu venho à nossa casa. A coisa aqui é um homem que eu vejo, eu venho da minha irmã e muito te animada. A coisa aqui é um homem que eu venho a fazer uma caminhada. Você vai no meu nome da minha irmã e doração. Mãe 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 se abriu, mas não merece a mátelar. Então, eu venho à nossa casa, eu venho à te殺ar. Então eu venho me rejeter. Tudamelema, madame o watara Iefemilhe, alayokie Iefemilhe, alayokie Iefemilhe, alayokie